Música 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 Mais um dia terminando de ingerir E vamos Seguindo nesse fluxo Rumo às dunas Do povo do sol Vai todo mundo Nessa vibe E aqui o sol Está se escondendo Olha Bem interessante A pessoa sobe Fica todo mundo Tem fardinha aqui Esperando para ver o cor do sol Olha Olha que lindeza E do outro lado O mar vai virar Olha que lindo É muito bonito Realmente É de silêncio É isso aqui Depois do cor do sol A multidão Vai retomando Pra vilinha de Jericuapara Descendo as ruas Música 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 E a cama querida, esperando pra esbregarada, de que a vaga não passa, a noite acordada na cama pelada, esperando pra esbregarada, não dormindo, eu tô chegando lá. E hoje o luau aqui na praia. Faz um luau aqui, Geri. Sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. E eu tô derrubando. Mais um luau aqui, Geri. E era você, outra mesa acompanhada. Esse coração que já é relacionado por você, pode me divertir. Reparem no nome dos trigo. Aú. Lá de coração, cachorro, lá de coração. Aú.